E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é o segundo vídeo do Assista Comigo, Bridgerton, da Netflix. A gente vai assistir o segundo episódio hoje. Ai, gente, juro, já amei o primeiro. Se você ainda não assistiu o meu react, eu vou deixar no card aqui em cima pra você assistir o primeiro episódio. E eu já vou avisar, né? Eu pego os melhores momentos, tipo, das minhas reações a determinadas partes da série. E é isso, gente. Os melhores momentos. Se não, a gente ia ficar, tipo, horas aqui assistindo o tempo inteiro, né? Assistindo junto. Gente, eu vou pedir pra vocês, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora Bridgerton, que tá lendo os livros também. Eu também tô lendo os livros, eu tô fazendo vlogs de leitura. E também eu tô aproveitando pra fazer um outro quadro aqui do canal, que são os pontos fortes e fracos dos personagens. E é isso, compartilha meu canal com algum amigo pra ele conhecer, pra ele ver meus conteúdos. Quem sabe ele gosta, né? Quem sabe? Bom, vamos assistir o segundo episódio da série Bridgerton, da Netflix. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, viu? Deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Deixa eu pegar meu fone. Gente, o que que eles vão aprontar dessa vez, né? Eu só sei que eles tão misturando muita coisa nessa série. Então eu tô tipo assim... Oh my God. É a mãe do Simon, certeza. Como devia ser difícil, né? Você tá grávida e dá luz naquela época que não tinha, tipo, muita estrutura médica e tudo mais. Nossa, isso devia ser muito difícil. Mas ela vai morrer. Eu sei, já li o livro. O homem, como vocês podem ver, não tá nem aí, né? Com a esposa. Oh, meu Deus. Um bebecinho. Um filho, né? Agora não vai tratar como filho, né? Como a gente já sabe. Sarah. Ixi, ela já vai, já, filha. A Lady Danbury nem aparece nessa parte. Nem sabia que eles eram amigos. Ela vai morrer. Ixi, já sabia. Ah lá, o Simon. O Duke. O Duke. Essa entrada é tudo pra mim, gente. O que é isso? Oh, não sabia dessa. Tudo esse duque. Ai, já sei se é mais. Gente, o sorriso desse homem. Eu não tô crendo. Meu Deus, essa parte, ela é pior na série do que no livro. No livro, ela já é ruim. Só que na série, aqui, eu tô com uma... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A voz da Louise, ela me conforta. Eu não sei por quê. Eu adoro a voz dessa atriz. E a voz da Penélope, pra mim, também é muito boa. É muito fofinha. Combina muito com ela. Tipo, me agrada muito ouvir elas falando. O Colin é muito bom. Essa brincadeira de irmãos, assim, fala muito nos livros. Tem muito nos livros. Mas são poucos momentos e, tipo, é muito gostoso ver a coisa fluindo, tipo, numa cena. Porque parece que é mais dinâmico do que no livro, sabe? Embora o livro seja bastante dinâmica. Olha que lindo tudo, gente. Olha lá. Lá vem. Gente, eu só não entendo por que ele quer fazer a Daphne casar com esse Belbrook lá, que é o Nigel, né? Porque, tipo, no livro ele não quer. No livro ele nem é cogitada a possibilidade de esse carinha aí, panaca, casar com ela. Nossa, que nojo desse cara. Gente, eu tô pegando um ranço do Anthony. Gente, eu odeio o Anthony. No livro, ele é, assim, ele é chato e a gente pega ranço porque ele é mandão, né? Ele quer mandar em tudo. Porém, aqui tá pior. Tá um negócio, assim, tá um negócio, assim, é difícil de manter, de me manter sentada aqui, não querer levantar e dar um murro na boca dele. Você não vai casar com ele, amor? Pode ficar tranquila. Não agiu, amor. Você agiu pensando no seu bem. Ah, vai, Catacorrinho. Não. Não. Não, 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 não. Isso só me irrita mais ainda, gente. Ó, o Anthony não é assim no livro, tá? Sobre ele. O Anthony é chato, pô, umas horas, mas sobre ele não é. O problema é que nem eles sabem como é que eles estavam se olhando, né? Ah, o Daphne tem um problema. Temos um problema aqui. Coitado do Anthony, né? Ah, o Anthony não é fácil de pegar hoje, hein, o Anthony. Gente, ele, ele fala, ai, eu não aguento esse homem. O Duque passou num outro de jogatina com um monte de mulheres e ele passou ninho hoje, né? Passou na igreja, na casa dele, que no mesmo lugar ele não tava. Ah, me respeita Ah lá, a Marina É ela mesmo, gente Meu Deus, arrepiei Gente, ela, por que A Marina, ela era Apaixonada pelo George Cran Que é o irmão mais velho Do Philip, que vai ficar com a Louise em um quinto livro Meu Deus Gente, tá tudo conectado Gente, faz todo sentido, eu tô adorando Como se, como Eles tão conectando as coisas, sabe Tipo, isso só vai aparecer Provavelmente, se Deus quiser, na quinta Temporada, se for isso que vai acontecer Cada temporada Sobre um livro, mas eu tô adorando Do jeito que tá tudo se conectando Mas faz muito sentido Com a história depois do livro De tudo que acontece, né Ai, o Duke A Lady Danbury é minha religião, cara Ela é tudo Que, moça Ele tá com dificuldade de aprender Ele tá com gagueira, tadinho Gente Consegue falar assim, amorzinho Mas é que você precisa Coragem Ai, eu tô gostando mais ainda Da Lady Danbury Porque eu já gostava dela no livro E aqui ela tá sendo ainda Se tinha como ela ser melhor Ela tá sendo Porque ela já é boa, né Ai, gente Esse Duke ficou bonito, hein Eu amo a Lady Danbury Eu quero muito saber Quando é que eles vão começar A se apaixonar, assim Tipo, eu já li o livro, né Mas queria saber como é que vai acontecer Ai, que música tudo, né Não consegue Ele não consegue ficar na dele O Benedict, tadinho Gente, eu odeio esse cara Puta que pariu Eu amo o Duke Duke, você é tudo Não vai fazer, amor Não vai Chupa, Antony Era tudo o que precisamos Acho que não, né, amor Acho que ela não contaria, não Vamos ser sinceros Yes Não vai, ninguém vai casar, não Finalmente o Antony fez alguma coisa Que presta Então, eu gosto do Antony Sabe, que é Eu gosto dele Mas é que ele Ele é um pouco mandão Ele é um pouco cabeça fechada Mas depois, quando abre Ele Vai viver a vida dele O Duke ajudou, né Não, amor Não, 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 não Nossa, ele tá muito insistente Esse cara Quando eu compro um animal Eu não negocio com o cavalo Não preciso falar mais nada, né O Duke vai ter que dar um Um murro Na boca dele Ah, era disso que eu tava Era disso que eu tava querendo Não, ele não vai matar uma pergunta, né Embora ele merece Escreveu várias, né Porque depois que você ficou bem sucedido Ele quis Ele quis contato com o filho Olha, horrível E vem E vem E vem E vem o palhaço Esse é especial pra quê, ô palhaço? Não 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 Casará Não, bebê Não Não, bebê Ninguém faz nada, gente Não acontece só no livro não, tá Já tô avisando Acontece se não É rapé, é isso? Fiquei um pouco confusa agora Nós sabemos Nós sabemos Que seria fascinante Você pode estar Ajudando a gente A conseguir O que a gente tá querendo Adoro que a Violet Ela faz tudo acontecer, né A Violet Ela é a alma dessa família Agora eu entendi Chamaram a mãe dele Pra pegar Pra criar a adjunta Pra pegar as fofocas Pra poder contra-golpear o cara A Violet A cabeça dessa Gente, ela é tudo Ai, adoro Ele teve um filho Com uma das criadas E se recusou Assim Não, Fiona Vamos ser pessimista Ah, não fale assim Já tá todo mundo sabendo Ô, beleza O melhor de tudo É que é verdade O melhor de tudo É que é verdade Olha, cheio de pétalos De rosas A Lady Danbury A Lady Danbury O bom é que a Lady Danbury Também quer que eles fiquem juntos Porque, tipo, assim Será que é quando eles vão se beijar agora? Será que vai acontecer igual ao livro? Gente, esse do que é tudo Que eu fico até arrepiada aqui Que ele olhando pra boca dela Tudo Foi mal com ele a vida inteira Agora o que é? Agora vem de meu filho Ah, bá Ah, amor Mas sabe Você não formou o pai, né? Vamos concordar? Você foi horrível Olha, nem foi pai Um juramento Não vai ter filha É o que o pai dele mais queria Que ter um herdeiro homem Pra poder continuar, né? Ai, gente Eu adorei esse segundo episódio Acho que o primeiro foi, tipo, uma introdução, né? Ai, esse segundo A gente já tá começando a ver a história tomar forma Quero só ver se vai acontecer do mesmo jeito Porque o Nigel, tipo, no livro Ele não é assim Ele não é insistente Acaba com aquele soco Que a Daphne dá nele, sabe? Tem até um pouco ele depois Mas, tipo, não é desse jeito Assim, como se ele realmente fosse O vilão da história Mas até que gostei Achei legal Achei empolgante, né? Tipo, ele aparecer mais e desse jeito E a Violet Suman é tudo Assim, não é igual o livro Mas eu tô gostando muito da série Porque eu acho que, tipo Eles não mudaram coisas muito significantes Não inventaram outra história, sabe? É basicamente a mesma história Então fica fácil da gente gostar também Desse, assim como dos livros, sabe? São coisas diferentes É como se a gente visse mais da história, sabe? Isso é muito gostoso Espero que vocês tenham gostado Desse segundo episódio Dos Bridgertons É... Desse react, né? Espero que vocês estejam gostando também Deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando Desses reacts, assim Que eu quero muito saber E outras coisas, assim Pra fazer o react Que eu estou aqui Pra isso, né, meu povo? Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like E compartilhar com um amigo Né? Não vamos esquecer dessa parte também Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima